Música Agora eu ouço o raio, eu só ouço o bosta E dá pra ver, eu faço de nada que eu vejo A camisa de força da barriguinha A neve me explica de tipo de tipo Perigo pra sociedade É o que me diz em Deus comigo Mas por que não? Eu não sei o pensado da chave de crime Ah, é o inferno, o inferno leva a praça Por favor, as flores e fogos entre as casas Pois o antigo velho do fogo é nova as arras Aguda, essa churra, despeguei E manda, espirante, o vento da puta Toma no mergulho, adotado, libertado, disfressão É o amor, a filha da puta, disfressão Disfressão, eu já falo, a nação do presidente De amor, de acertação Deixa eu falar, filha da puta, disfressão Fecha a tensão no que outro dizer Consciência é o meu dia que eu preciso ter Pois que a mente pede moraditória A mensagem vem da sua ação da que esconder Eu venho de medo, já não tenho medo Viver não vale nada se eu não dispensar Seja certo um olhar, não ficar enxafado Quem é que a mente pede moraditória Nunca vai durar E daí, comendo E aí, comendo E aí, comendo Liberdade de expressão Liberdade de expressão Deixe eu falar, filha da expressão Deixe eu falar, filha da expressão Liberdade de expressão Deixa eu falar, filhada Expressão A expressão que passou a uma nação Preverente na manhã de sua votação Deixa eu falar, filhada Expressão Quem ainda acredita no mundo melhor Levanta a mão E faz barulho De junho a junho eu nasço Eu morro de braço eu passo Trezezezezeiro, impossível, tanto de palocina Não pegue a força, eu já quero mais morrar os cadastros Espaço, espaço, não preciso espaço Vamos só pra quem escovar seu trepúsculo de aço Imperial como Carlos eu posso Começou da destina Até Niterói Forte, Vila, Semerina Passando por onde? Estrançando na serra São Paulo Brasil 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 Obrigado.